Olha só, se o empresário quer ter mais cliente, ele precisa fazer uma coisa muito importante. Se conectar com mais pessoas. Não tem outro jeito. Porque o dinheiro vem das outras pessoas. É a outra pessoa que assina o cheque, é a outra pessoa que digita a senha do cartão. Por mais que a tecnologia tenha influência no meio do processo de venda, a decisão da compra é do ser humano. Não tem um grupo de empresários, empreendedores e profissionais liberais que se encontram toda segunda-feira para tomar café e fazer negócios. Nós nos conectamos toda semana. Esses empresários são todos amigos e atuam em estado de cooperação. Todos eles têm o mesmo propósito, vender mais e ter mais clientes. Ou seja, um ajudando o outro. Quando eles começaram a se reunir em 2012, o grupo tinha apenas 30 membros. Hoje, essa rede empresarial, que se chama Amigos e Negócios, já ultrapassa mais de 7 mil. E detalhe, o modelo de negócios deu tão certo que eles estão expandindo para algumas cidades do Brasil. Tudo isso acontece por quê? Conectando pessoas para participar, os candidatos passam por uma triagem feita pelo próprio grupo. São eles que escolhem as pessoas com quem eles querem fazer amizade e posteriormente fazer negócios. Mas se a pessoa for de bem, ter boas intenções e sabe interagir, com certeza ela vai fazer bons negócios. Amigos e Negócios Amigos e Negócios